Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites e galera, vamos tá dando uma olhada aqui na ID do Davi, né? Davi Almeida e, bem, ele é level 257 e tem 27 platinas, então vamos dar uma olhada Nessas platinas maravilhosas, né? Nessas platinas deliciosas, eu estava com muita vontade de fazer um vídeo assim, de novo, analisando as IDs Essa é a de 152, né? Só pra tá informando a vocês que as reanálises eu vou deixar lá pra agosto ou setembro, tá? Que aí é melhor dar tempo da galera dar uma upada, dar uma upada no... na seu... na sua ID, né? Ao que parece ele só tem Playstation 3, ele não tem Playstation 4 Então vamos dar uma olhada aqui, Resident Evil 0, muito bom Resident Evil 1 Remake O 1, que depois foi remasterizado pra uma porrada de plataforma Telesta, Fuzz, deve ter gerado no Sobrevivente É isso aí Dantes Inferno platinou, Resident Evil 5 platinou Um Charter de 2 Provavelmente, acho que ele só jogou agora E com o servidor já desligado, não foi... não foi possível Cadê aqui os troféu online? É um meio perdido Complete um Cooperativo Multiplay Complete um Competitivo Multiplay Bem simples, né? Dois troféus bobo Não platinar por causa de dois troféus Isso que eu acho ridículo os caras botarem isso Aí desliga o servidor E nunca mais o pessoal consegue platinar Trim de 2 Life on Strength God of War O Ascension aqui, o 1 God of Sparta 3 Arof Olimpicos Muito bom Platinou todos os good Todos os good 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 of War Killzone, o primeiro lá do PS2 Classicão Assassin's Creed, Far Cry 3 Blood Dragon Que é uma Stand Alone Se eu não estou enganado Nossa, até comprou... ah não, aqui não tem as DLC não D-OK, D-OK em Dead Eu lembro de um Ai meu Deus do céu Esse aqui ali em primeira pessoa ridículo, cara Se foi esse aqui, puta que pariu Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 2 Foi o único Assassin's Creed que eu joguei na vida Só que eu joguei do 360 Tomb Raider Bioshock Ih rapaz, olha aí O que revolucionou, cara Vocês tem que entender que Resident Evil revolucionou, velho Ai meu pai do céu Infamous, Amor Stand Alone Assassin's Creed, Black Flag Far Cry 3 Lego Marvel Pro Evolution Soccer Nossa, lançaram em 2017 O Playstation 3, caralho, mano E Infamous 2 E aqui, acabou a ID Acabou Então vamos ver aqui Vamos dar uma analisada Ver o que eu acho aqui difícil Resident Evil 0 e Resident Evil 1 São bem chatos São bem dificinhos de fazer Dão trabalho O Resident Evil 5 Ele é demorado É um grind Que você tem que fazer um grid Muito Muito Longo Pegar aí Dinheirinho pra caralho Pra fazer os bagulhos É bem chato lá Daqui os God of War O mais difícil pra mim É o Ascension Que ele não platinou E o 1 Que o 1 ele platinou Ele platinou aqui O 1 aqui Vamos lá O Killzone Eu já vi a platina Eu tenho jogo Não joguei Eu joguei lá no Playstation 2 Não tinha troféu lá Eu tenho a versão do PS3 Mas os troféus São relativamente um pouco chatos Não quer dizer que seja difícil Call of Duty Classic Trofers Não sei se é difícil Assassin's Creed No geral Pelo que eu ouvi Eu não sei se esse aqui É assim Mas A grande maioria Tem muito coletável Tem muito Muito coletável Deus Ex Deus Ex é um pouco chato Ao que eu lembro Não sei se essa versão é diferente Parece ser mais fácil Não sei se é igual A que tem no Playstation 4 Não conheço a franquia Resident Evil 6 Nossa Me arrastei Para fazer essa platina Meu pai do céu Assassin's Creed Black Flag Os LEGO Só tem muito coletável O LEGO Mas é bem de boa Bem de boassa O Infamous 2 É É um pouquinho chato O 1 ainda é mais difícil Pelo que eu pesquisei Vamos lá Vamos dar uma Nota para essa ID Essa ID linda Maravilhosa Né Eu estou olhando aqui Uma coisa Eu não sei se Ele não tem Acho que nada Jogado em 2021 Bom Não é o que parece Aqui Só tem em 2020 Para cá Deixa eu ver uma coisa Aqui Acho que aqui Não vai aparecer não Porque só aparece Jogo de Play 4 Ó Zero jogo Tá vendo Porque ele não tem Nenhum jogo De Playstation 4 Ó Vamos lá Vamos dar uma nota Para essa ID ID baseada em Playstation 3 Jogo É jogo Vamos lá Cara Pouco difícil Cara Ele tem poucos jogos Jogados Mas ele praticamente Jogou tudo Na ID dele Também não pode ser Também dar uma nota Muito alta Que seria injusto Com outras pessoas Cara Vou dar um 7.8 7.8 Acho muito justo Você tem bastante Você praticamente Jogou tudo Da sua ID Tem alguns jogos De respeito No meu ponto de vista Não platinou O Deleste Também não vai mais platinar Porque o servidor Foi desligado Porém Zerou no sobrevivente Que só não é mais difícil Que o punitivo O punitivo é mais difícil Mas o punitivo Já é uma É uma Dificuldade Que é É de DLC Poder assim dizer Né Então Acho que 7.8 Cara É justo É justo aqui Tem umas platinas Na moral Estão jogados A maioria Que não está platinado Jogou O cara zerou o jogo E É isso aí Pessoal Mais uma ideia Analisada Para o pessoal Ficar chorando Falar Ai Olha como Prata Incoerente Por que Para esse aqui Ele deu nota tal E para esse aqui Ele deu nota Y O que eu acho Engraçado É que tipo Os caras Nem se preocupam Com o troféu Nem nada do tipo Né Conquistinha Isso é coisa De desocupado Cara É coisa de quem Não tem jogo De quem Não tem o que fazer Mas aí faz React dos meus vídeos E fica lá Você está sendo Incoerente E não sei mais o que Ai meu Deus do céu Vontade de dar-lhe Uma bufetada Na cara de um maluco Desse Entendeu Mas enfim Pessoal Mais uma ideia Analisada Eu espero Que vocês tenham gostado Lembrando que Peço com toda Humildade Todo carinho Se você pode Apoiar o canal Além do que você Já apoia Curtindo Compartilhando Deixando sempre Seu comentário Vira membro do canal Para estar ajudando A gente aí Eu já arrumei Um chip Para poder Colocar no grupo Um número Assim aleatório Que não seja o meu Principal Para nenhum Me encher de mensagem Né Eu vou estar vendo Aí Está Cadastrando Poder assim dizer O chip Não sei se tem que fazer Isso aí Não sei se é só Botar no celular Vai funcionar E aí eu vou estar Fazendo um grupo De membros Para a galera Que apoia o canal Quem quiser entrar Também Quem não quiser Entrar De boa Vou respeitar Tranquilamente Né É um benefício Podendo se dizer Que eu vou estar Dando para o pessoal Aí Vocês já merecem Muito tempo Então se você Pode apoiar Financeiramente Apoia virando Membro do canal Para você Que não pode Cara Continua compartilhando Os vídeos Entendeu Continua deixando Esse like gostoso Esse like Platinado Que só vocês Sabem fazer Vocês são fera Eu vejo o engajamento Que o canal Está tendo O canal está crescendo É graças a vocês Eu não seria nada Aqui no youtube Sem vocês dando Esse apoio Seja elogiando Criticando Desde que não seja Me xingando Que aí não tem como Então deixa o like gostoso Deixa teu comentário Compartilha o vídeo Para que possa chegar Ao máximo O máximo O máximo De pessoas possíveis Para que a gente possa Continuar Crescendo nesse youtube E nesse mundão Da internet Beleza pessoal Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis